Para falar de basquete feminino, o São José entra em quadra amanhã pela abertura do Campeonato Paulista Adulto, fora de casa. E o time do técnico Leandro Leal vem reformulado em relação à temporada passada, com pelo menos cinco novas atletas. O nosso repórter, o Paulo Ricardo, esteve no treino das meninas e conta como está a preparação do time contra o Ourinhos. E te mostra algumas dessas caras novas do time. As imagens são dele, Luciano Coco, sambista Coquinha. Solta, Matheus! Após a participação na Liga de Basquete Feminino no primeiro semestre, a equipe adulta do São José Basquetebol Feminino agora tem pela frente o último desafio da temporada. A disputa do estadual e a estreia das joseenses no Campeonato Paulista já acontece amanhã, fora de casa contra o tradicional Ourinhos. A nossa expectativa está bem alta, todo mundo muito animado, está sendo duas semanas aí já de preparação muito intensas, tanto parte física quanto tática. Então eu acho que o nosso time está bem preparado para sem dúvida fazer um grande Campeonato Paulista. Para o confronto foi quase um mês de preparação, tempo utilizado pela comissão técnica e jogadoras para recuperar a parte física e aprimorar a parte tática do time. O período também foi aproveitado para promover a integração de cinco novas contratações realizadas pelo São José para a competição. A gente está bem se preparando, a base se manteve, a base da LBF, um pouco da base do ano passado, são as meninas mais jovens. Então a expectativa é que a gente consiga ir para Ourinhos, fazer um ótimo jogo, uma boa estreia, que a gente estreia com o pé direito. Entre as recém-chegadas está Mayaram. A ala estava no Mesquita, time do Rio de Janeiro, e enfrentou as atuais companheiras pela LBF deste ano, sendo destaque nos confrontos. Agora, espera repetir as boas atuações com a camisa do São José. Esse foi um dos motivos que eu vim para cá para ter essa continuidade de evolução que eu tenho tido nesses três anos. Eu vim para cá com essa total consciência de que eu vou chegar aqui realmente para ajudar, para assumir essa responsabilidade e passar um pouco do que eu tenho para elas. E uma vitória na estreia fora de casa contra o Ourinhos será importante para a moral das meninas do basquete joseense. Com um elenco renovado e em busca de entrosamento, a equipe quer mostrar a sua força e potencial desde o primeiro jogo da competição. A gente tem de que é um confronto direto. Nós sabemos do nosso campeonato, a gente ainda é uma equipe que está se fortalecendo no cenário ainda. Nós voltamos ao Paulista ano passado, esse ano jogamos brasileiro. Então a gente sabe que ainda temos um time jovem, mas é um time que já tem uma experiência, já vivenciaram o campeonato adulto, profissional. Então elas estão bem preparadas para o desafio. Agora, ajustes finais feitos, é começar com a mão direita, para que no final da primeira fase o time alcance o objetivo, classificar bem e tentar decidir em casa os playoffs. Eu acho que a gente sempre procura enfrentar todos os adversários como adversários diretos, pensando em uma classificação futura. Então todo jogo para a gente é importantíssimo e sem dúvida começar com mais uma vitória na estreia ainda fora de casa, seria incrível para a sequência do campeonato. Porque essa vitória fora de casa já dá uma certa autoridade para os próximos jogos, já dá uma certa confiança, uma certa visão do que a gente tem trabalhado aí nessas três semanas, desde quando eu cheguei. A gente está bem motivado, expectativa bem alta para esse campeonato. Pois é, Bruno, vai começar o Campeonato Paulista de Basquetebol Feminino, São José com uma equipe reformulada. São José que teve um pouco de dificuldade aí dentro da Liga Nacional, mas dentro do Campeonato Paulista sempre faz boas atuações. É um time que provavelmente não vai brigar por títulos, mas vai brigar ali na parte intermediária da tabela, de repente, para pegar um, dois playoffs nessa competição, Bruno. É, acho que eu vejo desde a volta do São José ao Campeonato Nacional, a gente vê o São José como um trabalho a médio e longo prazo. Sem dúvida. Teve esse retorno ano passado, ano passado não, temporada passada, agora o Campeonato Paulista, enfim, aos poucos esse time do São José vai se encontrando, tem questão de patrocinador, verba, podendo contratar mais alguma outra jogadora mais de ponta, melhor, para reforçar esse time. Enquanto isso, tem as jogadoras mais experientes e também tem as jogadoras de base que vão muito bem nos campeonatos de base, sub-20, como a gente acompanha aqui. Então, aos poucos, esse time vai se solidificando. Muito bem, é realmente um trabalho formiguinha. E o importante foi voltar ao cenário estadual e também nacional dessa equipe do São José Basquetebol. Matheus, coloca pra gente aqui, por gentileza, o caminho do São José Basquetebol Feminino dentro deste Campeonato Paulista, começando amanhã, sete, sete nada, cinco e meia da tarde, contra a equipe de Ourinhos, no ginásio Monstrinho, depois mais um jogo fora contra o Corinthians, depois duas em casa, contra Araraquara e o Pro Esporte de Sorocaba, depois sai duas, contra Santo André e Campinas, dois adversários complicados, depois mais duas em casa para fechar. Aí essa primeira fase contra Catanduva e Ituano, boa sorte para as meninas do São José Basquetebol, começando amanhã a disputa do Campeonato Paulista.